Oi, tá vendo? Ela é ótima. Todo mundo falando super bem de você. Vem cá, vou topar, topa nela, pra você ver que... Ela é ótima, você é da onde? De Maceió, olha, é capital. Capital! Isso aí você é de longe, né, estrangeira. Vem cá, Dejaninha, eu sei se conhecer como. Eu sei se conhecer pra... Não é como tá risonha, você também não tem medo pra tá risonha. E aí, senhor, o que você acha? Mas passado tá agendo, tem que ver. É, tá agendo, não tem que ver. Não tem que ver assim nada, não tem que ver. Eu ia te contar, né? Vamos aqui, a gente volta já, viu? Fique aí, gente, descobram tudo, viu? Gente, você vê até doce tem. Pega doce. Por que Deus que estoura é essa de Janiel com a temporada da capital? Essa é de Maceió, que ela tem aqui. Mônica, se vindo doce. Espera, não, será que serve doce pra senhora? Eu não sei, não, não sei, não. Não, e por que não chega na da capital? Não, não, não. Aí, é que chega. Chegou, chegou. Não, 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 não. Quando eu pensei que você não está alto, não. Não, não, eu achei que você não está aqui na cidade. Traz de janela, não, 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 não. Não, mas quando eu olhei pra cara dela, eu disse, você sabe onde é daqui de Jardim? Ela não tem jeito que é daqui, não? Tem nada, eu acho que não tem nada aqui. Tem dinheiro? Eu não sei, ela sabe. Mas pra Mônica tá servindo doce assim, alguma coisa tem. Porque a Mônica não ia fazer doce do nada, entendeu? Em pleno carnaval. Não, 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 não. Ela veio pra morar, meu amor. Ela não veio pra morar na p***, não veio à toa, não. Só não sai, eu não juro a dez só por causa de um, não. De jeito, né? E deixando morar na capital? Sim. Eu perguntei, mas é que hoje, se está, eu já tá grávida. Olha que a mão na barriga, na mão na barriga, eu não sei, ela tá. Ai, eu sei. Eu acho que ela tá grávida. Eu acho. Tal como eu, entendeu? Eu olhei pra cara dela. Eu olhei. Quando eu vi os peitos enxuados, eu vi os peitos cheios de leite. E o pé tá barriga duro, viu? Óbvio, sim, vai na operada. Oi, oi, dá pra ver, ó. Pega aí, pega aí. Oi. Tá vendo como tem? Ó aqui, ó. Isso, ó. Só o cambucinho, tá vendo aízinha? Ó, tá grávida, ele tá grávida, aquele rapaz que tá lá atrás, ó. E o, ó, ó, ó. Olha o jeito, olha o jeito. Olha o jeito. Olha o jeito. Gira só, ele já veio. Já pra fora. Ó, ó. Ó, minha linda, a gente faz tanto gosto dessa sua, né, Simone? Linda. É um bonita de girassol. Linda, mulher. É um bonita de girassol. Ela é canhada, né? Canhada. Ela tem um olhazinho, né? Todo mundo tá aí recebendo. É bonita. É bonita. É bonita, não é? É. Ah, tá mal, tá mal, tá mal. Tá mal. Tá mal. Tá mal, tá mal, tá mal. Só foi o furo na rua, viu? O quê? Esse doce não acaba não, minha linda? Que Deus, a gente tá comendo esse negócio. Amor de Deus. Caga o dia do caceta. Deus, que eu não amo, hein? O negócio é eterno. Menina, tá quieta. É o marido da preta, ele me lima outro. Nossa. De mel? Não. É o primo da preta do Neoplo, menina. É o primo da preta do Neoplo, certeza. Não, eu disse que não. Eu cheguei a preta, tava lá fazendo um e eu disse, só o meu marido voltou, né? Ele disse com a glória de Deus. Ele falou, ó, a glória de Deus. Diz que tá mal, mano. Não, não para. Vai nem pra fora agora, ela. Não, meu amor, disse que tá de rua, de mel. Ah, isso aí tá de rua. Muito bem. Ai, ai. Vânia também tá aí. Mal humor. Eu disse, minha linda, deu um sorriso. Eu disse, meu amor, deu um sorriso. Ela fez isso aqui. Eu disse, meu amor, deu um sorriso. Cris e vem no menos ligado. Eu fiquei no chão. Eu disse que ela carona, ela não que tá perto. iu? Que ele até que ela foi. Ela fez uma foto, era nova. Fica diferente. Fica diferente. Eu fiz um rodeio de Calória Raia. Cê não viu? Se está segura. E ela teve uma foto de uma. Foi imitar a Cláudia Raia, tu acredita? Postaram a foto toda por treinar. Minuto est�도 tiraram uma rala. Que tiraram um pouco de gordura de lado. puttingaram uma foto. Eu tô jogando. Tá fazendo botar um pouquinho. Mas a intenção é essa. A mulher é uma campanha das mulheres, entendeu? Quando eu vi a nova estincada no sofá, toda nua. Aí na campanha, eu te faço a seite do corpo que você tem. Eu disse mulher, pai, você me tem que eu conheço o seu corpo no pé. Todo mundo, meu filho, é muito bom. É verdade. Eu não conheço. E o Marcelo, né, que tirou a foto. Seu marido e o que fez photoshop. Nova, figurante, filha de Natália. A nova tirou a foto nua. Fala, minha filha botou na rede só se faz. Nua, nua. Tem que ter o bigode lá de cá. Eu até virei ver papai e mamãe sabendo que deu pra ver aquela foto. Ela disse... Eu vou dizer que foi um pouco bem montagem. Vou botar aqui pra vocês. Foi uma campanha que a Cláudia Raia lançou. Muito bem, uma campanha maravilhosa. Saiu bem. Não, saiu ainda. A intenção da campanha é cada mulher se aceitar com o corpo que tem. Fantástico. Por que você boteu tanto photoshop, minha irmã? Deixa eu botar aqui pra vocês. Você mandou fazer mais sobrancelha, gente. Eu tava deixando encher novamente, entendeu? Ó, porque ela afinou tanto a última vez que eu fiquei só com um fiapo, assim, aí. Um risco. Eu vou atar fiapo, mas tá um fiapo. Tá.